Fala galera, Murilo aqui trazendo mais um episódio de The Long Dark Compre já! Camisa! Compre já! Caneca! Compre já! Mousepad! Compre já! Almofada! Para as formas de pagamento, nós aceitamos tudo, tudo! Clique já, clique na descrição! Compre já! Continuando, já parei do último episódio aqui, voltando aqui explorando a mina, né? Vou mostrar para vocês aqui a exploração que eu tenho feito na mina, opa! A vantagem, achei que era uma coisa de bebê, que triste! Encontrei uns negocinho aqui dentro da mina aqui, não sei, não sei, opa não! Quero pegar o jornal que está ali em cima! Isso! Vamos ver, vamos ver, vamos ver! O que é? Eu não achei nada por aqui! Eu tenho que, eu tenho que ver quanto de tempo que... Como é que faz para ver? Não! Opa! O que é isto? Flare! Flare é da hora, usar Flare! Esse carvão aqui, para que eu usei esse carvão? Ih, achei outra saída da mina! Que loucura! Onde que é isso? Vamos desligar nossa... nossa lamparina! Por quê? Preciso arrumar alguma coisa para beber! Ah, vamos ver! Calma aí! Eu tenho... Minha ponta de referência... É aquele farol! Vamos ver se eu consigo olhar e achar o farol! Eu acho que eu estou bem longe! Mas mano, eu queria... Ah, eu queria descobrir como é que faz para... Alguma coisa para beber! Eu tenho carvão! Teoricamente, eu conseguiria filtrar a água com meu carvão! Filtrar não! Mas eu conseguiria purificar a água! Só que aqui eu não vou achar nem uma água doce! Eita, uns coelhinhos! Tanto de coelho! Tanto de coelho correndo! Eu tenho munição de rifle! Só que eu não tenho rifle para atirar! Olha que triste! Ai, carai! Quase que eu caio! Aqui é a cachoeira! Ih, será que não tem como passar para o outro lado lá não? Ih, azedou, hein! Ah, beleza! Eu caí, eu caí! Ai, co... Nossa, eu achei que eu fiquei preso ali, velho! Quase que eu não consigo pular! Ah, ali está... Não, eu não quero ir para lá, velho! Não quero ir para lá, vamos ver! Vamos ver! Eita! Eita ali! O que é isso aqui? Ah, eu deixo pegada no chão! Que legal! Que legal, que legal, que legal! Pô, achei outra... Achei uma cavernosa aqui, hein! Olha essa cavernosa aqui! Preciso de alguma água! Eita! Está... Está ruim mesmo, hein! Colega! O que eu vou fazer é voltar lá para a mina! E voltar lá para a mina! Vê se... Se tem alguma coisa... Para a mina lá para o outro lado! Porque está triste! Esse lado de cá não tem nada! Caramba! Está menos 23 graus, mano! Menos 23 graus! É... É muito... É muito pouco! Muito menos! Muito... Uau! Não sei! Eu preciso me... Me esfriar! Me esquentar! Eu estou chegando na mina de volta aqui, hein! Consegui chegar na mina! Eu vou ficar aqui pelo menos na mina, porque na mina é mais quente! Olha como é que na mina é muito mais quente! Se eu quero sair correndo aqui... Cadê? Vamos... Cheio de carvão no chão, mano! Para que serve esse carvão? Cheio de carvão! Cheio de carvão! Vamos! Mina! Me deu algo de útil! Mina! Me deu algo de útil! Ó! Eu vou por outro lado da bifurcação ali, hein! Dessa vez eu vim para esse lado de cá, agora eu vou pular de lá! Vamos ver se para lá tem... Porra! Da hora, hein! Olha outras coisas aqui para esse lado de cá! Caraca! Estou impressionado! Really? Deixa eu ver! Preciso... Preciso... Preciso comer, mano! Preciso comer, beber, sei lá o que eu preciso fazer! Comer chocolate bar! Opa! Chocolate bar aumenta... Aumenta a sede! Então eu vou comer mais uma, então! Não aumentou o suficiente! Uma granola barra! Não aumentou o suficiente também! Ahn... Vamos ver se eu tenho alguma coisa... Ah! Deixa eu ver essa roupinha aqui! Esse aqui... Eu acho que eu estou tudo com... Ahn... Não sei... Deixa assim mesmo! Tá bom! Preciso só arrumar alguma coisa para beber, mano! É foda demais arrumar coisa para beber esse jogo, cara! Mano... Tô entendendo! Será que esse mapa que eu caí aqui... Ai! Nossa, mano! Tá ventando muito! Cara... Menos 50 graus, mano! Caraca! Eu estou... Fodido! Eu estou conseguindo enxergar na minha frente, velho! Nada! Meu Deus! Eu acho que eu irei morrer... Falecer de novo! Não! Não quero falecer! Falei o tanto de calorias que eu estou gastando... Caralho, mano! Eu estou andando aqui já tem um tempo que eu estou andando aqui no meio dessa floresta e não encontro nada! Nada, nada, nada! Só que acontece a ventania louca! Só que acontece a ventania louca! Falei o tanto de calorias que eu estou andando aqui no meio da minha frente! Então... Vamos tentar acender ela com isso! É 60% de chance! Tem alguma coisa que dá mais? Não! Isso aqui 60% de chance! Tem alguma aceleration? Tem! Tem! 100% vou fazer com esse aqui mesmo vou assinar essa fogueira pronto assinei a fogueira calma ai que agora eu quero colocar esse aqui e eu vou caramba não tem como colocar deu pra colocar ali eu vou dormir por 10 horas vamo galera pronto 10 horas to morrendo de frio morrendo de sede picape não tem como pegar esse ali de volta não como é que vou dar esse aqui eu vou me machucar certeza que eu vou me machucar ai meu deus ai essa cachoeira aqui não dá pra pegar nada nela que triste então vamos correr eu estou com 60% 58% de condição ali eu vou morrer eu não consigo subir eu só queria eu só queria pular a única coisa que eu peço a única coisa que eu peço pra você joguinho é deixa eu pular deixe pular vou pegar uma plaquinha ali tá muito ventaninha aqui caminhar na pista o que é isso aqui tem uma cabaninha ali vou entrar nessa cabaninha ali porque eu mas aquele ali não é de olha vou pegar umas coisitas aqui tem killer antibiótico bom 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 tem mais nada aqui não então vamos sair na caminhada isso aqui parece mais uma cidade estamos chegando tudo quebrado ali isso aqui é não isso aqui eu já vim aqui já entrar nessa casinha aqui o que eu vou fazer falta que aqui não tem nada de beber né velho queria alguma coisa pra beber nada 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 tem nada aqui necas de pitibiriba necas 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 em lugar que eu vou tem alguma coisa vamos olhar entrar naquele ah aqui aqui da última vez tinha água no no segundo andar eu consegui pegar um negocinho de ar de beber eu acho aqui ó essa entradinha aqui vamos ver se eu o que é isso aqui vou comer chocolate bar eu já vou comer esse chocolate bar aqui porque onde que eu como esse negócio que ela aumenta o negócio vamos ah vamos vamos olhar eu quero I'm too tired to think ó pô dessa vez tá claro aqui bom 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 ver se eu consigo encontrar alguma coisa e eu tô muito tô tão cansado que eu tô tão morto tão cansado que eu não consigo nem correr tá ruim a situação tá ruim pra mim aproveitar que tá claro aqui vou dar um explorar opa ah mano eu achei o refrigerante aqui só que eu não posso beber que triste né velho ah isso é muito triste velho na moral ah fala que eu posso beber ai meu deus do céu vamos beber água beber água isso nossa olha não acabei com minha sede velho nossa GG 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 caramba essa água ali salvou minha vida caraca eu tô pesado pra caramba tô carregando muito peso ali mano eu preciso sabe o que eu preciso fazer? levantar quanto que tá a temperatura aqui dentro? eu vou acender uma fogueira eu não consigo aceitar uma fogueira não pronto start fire colocar o foguinho aqui no barril show de bola e vamos dormir mais um pouquinho vamos dormir por mais dez horas pronto opa então galera enquanto o nosso personagem dorme aqui consegui sobreviver mais um dia e eu vou terminar o episódio por aqui espero que vocês tenham gostado se tiver gostando da série deixe seu like aí que me apoia bastante então até a próxima e falou